Olá companheiros e estrelinhas, como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Chegando com o primeiro vídeo do ano de 2023, então antes que eu me esqueça, deixa eu desejar aqui um feliz ano novo para cada um de vocês, para a família de vocês, para os amigos, para todos nós, então feliz 2023, um ano de muita paz e prosperidade. Gente, estamos aqui na cidade de Altos, no Piauí, estamos na... o meu irmão gravando lá atrás, gente, olha, tá aqui o Rogério Carvalho, link na descrição sempre, sempre, pessoal, tá bom? Então estamos aqui na cidade de Altos, no Piauí, tem essa parte, eu acho ela muito bonita, todas as vezes que eu venho aqui, quer dizer, quase todas as vezes eu sempre gravo para vocês, ou vlogs, ou um vídeo aleatório, ou shorts, essas coisas todas, até para as minhas redes sociais, olha só o tamanho desse Papai Noel lá atrás, pessoal, aqui é uma fonte, como vocês estão vendo, aqui é uma fonte, muito bonita, por sinal, meu irmão já tinha me falado sobre ela, só que agora que eu estou podendo ver esse ano, né, eu pude vir até aqui para poder constatar e mostrar para vocês aqui, nas redes sociais eu já postei, tá, pessoal? Nas redes sociais já tem uns vídeos nos stories, Instagram, TikTok, enfim, todas elas eu postei algo sobre aqui esse momento, olha, lindo, feliz 2023 é o que eu desejo para vocês, com muita paz e muita prosperidade para cada um de vocês, cada um de nós, tá lindo, não tá, pessoal? Vou virar a câmera para mostrar mais detalhes aqui para vocês, então vem comigo aqui para esse primeiro vídeo do ano de 2023, muito prazer, sou Rosélia Carvalho, se você é novo ou nova, ou seja, está chegando aqui agora, então se inscreva aqui no canal Rosélia Carvalho, ativa o sininho, deixa o famoso like para a gente no vídeo, me siga nas redes sociais também, sou pidona, gente, vem comigo. Olha que linda, gente, meu irmão me falou dessa fonte, olha esses ursos aqui, os pinguins, lembrei de meu filho André Luiz, ele gosta, né, é pena que ele não está com a gente agora, olha, que lindo, amei, gente. Deixa eu mostrar mais coisas para vocês, aqui, gente, eu vou mostrando, eu parei aqui para mostrar para vocês, olha o Papai Noel gigante, galera, aqui é a placinha, tá, de altos, e está tendo isso, tá, pessoal, o pessoal está entrando ali na igreja, está tendo isso, olha o tamanho desse Papai Noel, galera, esse saco de presentes para vocês, vienas com Mamãe Noel, olha a casinha do Papai Noel, que legal, que legal, muito legal, olha que linda, gente, a casinha, olha o sino lá atrás do Papai Noel, aqui, olha os detalhes, depois eu vou mostrar lá para vocês, tá? Estou aqui a parte de trás, de nome, hoje é um domingo, galera, por isso que o movimento está bem fraco, feliz Natal aqui, como está lindo, gente, lindo, 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 A noite é mais, mais lindo ainda, está me aproximando aqui da casinha, mas antes de mostrar para vocês, olha, distante da igreja, para vocês olharem, tem aqui a ponte, a pontinha de madeira com a ponte, e aqui, quem será? Capitão Francisco Raulino da Silva, vocês conhecem a história? Ó, Capitão Francisco Raulino da Silva, grande benfeitor de Altos Piauí, aí está falando aqui a biografia dele, Altos Piauí, que foi colocado em outubro de 2016, no monumento Walter Paulino. Olha aqui a casinha, que linda, gente, lá na minha cidade, no caso Caxias Maranhão, eu mostrei para vocês também nas redes sociais, não foi? Bem, um pouco parecido. Está lindo, Menino Jesus. Está lindo, não está, galera? Muito lindo. Aqui a ponte, deixa eu mostrar essa ponte, que está muito bonita. Essa ponte linda. Olha, temos água aqui, viu? Está um pouco suja, porque acaba que ficando mesmo, né, gente? Faz um bom tempo que ela já está aqui. Olha que linda. Ai, que vontade de escalar. passar aqui na ponte. Legal. Tem Papai Noel para tudo que canta aqui, doente. Tem o Papai Noel lá na frente, olha. Olha lá, Papai Noel, tem ciclistas lá próximo a ele. Aqui, olha. Olha o sino. Olha o sino. Olha o sino. Outra casinha. Bem legal. Meu irmão Rogério Carvalho, que está gravando também com o canal dele, com os stories, as redes sociais dele. Olha só, pessoal. Pronto. Já mostrei aqui para vocês a ponte. E foi? Foi. Olha, novamente. Gostei, pessoal. Bem legal, bem legal, bem legal. Já passei aqui nessa ponte. Mas eu estava na casa da minha tia, tá? Eu não vim só a passeio. Eu não vim somente a passeio para a Cidade de Altos, tá? Eu vim visitar minha tia. E agora a gente está... Eu vim aqui agora com o meu irmão para dar uma passadinha aqui na praça e aproveitar e gravar algumas coisas para vocês. Uns stories, um vlog, primeiro vídeo do ano. E resolvi mostrar para vocês, gente. Pensei em vocês, tá? A igreja, como eu já falei, está tendo missa. Aqui eu já tirei umas fotos, coloquei já no Instagram, nas minhas redes sociais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse momento conosco, tá? O meu irmão está ali editando vídeo, né? O canal dele. E você não é assim? O meu irmão está aqui. O meu irmão está aqui. O meu irmão está aqui. É, o meu irmão está aqui. Não é isso. O meu irmão está aqui. Eu vou ver. Pessoal, deixa eu mostrar aqui alguém que está aqui comigo para dar um tchau, dar um alô para vocês, dar um tchauzinho para vocês no nosso vlog de hoje, tá? É, quem é, quem é, quem é? Rogério Carvalho, está editando o vídeo aqui, gravando, né Rogério? É, nós estamos juntos, salve, salve galera! O link do canal dele está sempre, sempre aqui na descrição, tá pessoal? Sempre, sempre, as redes sociais, Instagram, né Rogério? Isso aí, eu, Rogério Carvalho, segue lá! Isso, tem um Tassi Cipriano, esse que é o filho dele também, está sempre na descrição aqui do vídeo, o link dos canais deles dois, tá? É nós, estamos juntos, falou! Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz para vocês com o maior carinho, aqui na cidade de Altos, no Piauí, galera! Fica próximo à cidade onde eu moro, não fica distante não, tá? Então, muito obrigada, feliz ano novo, novamente para cada um de vocês, se inscrevam no canal, um pedido que eu faço sempre, sempre, sempre! E também, deixe o seu like para a gente, que o pessoal está me olhando aqui! Hoje é domingo, mas a praça, ela está movimentada, né pessoal? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!